Professor, como funciona o quociente eleitoral? O quociente eleitoral, ele está previsto na legislação eleitoral como um mecanismo que vai permitir que se saiba quantos candidatos cada partido, cada coligação partidária vão eleger dentro daquele número de vagas disponíveis. Então, se pega o número de votos válidos, se faz a conta devida e vai se calcular o quociente partidário. Então, a partir do quociente eleitoral, nós vamos saber quantos candidatos cada partido ou coligação elegeu no pleito respectivo.